Salve, meu nome é Elmo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como remover sua conta da Microsoft ou seu e-mail do Windows 11. No caso, vamos supor que você iniciou o sistema pela primeira vez e ele pediu para você colocar seu e-mail e sua senha. E agora você quer remover esse e-mail e sua senha porque ele já está conectado em outro computador ou por algum motivo pessoal. Nesse vídeo eu vou te ensinar a remover esse e-mail de uma maneira muito fácil e simples. Então vamos ao passo a passo. A primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui no menu iniciar, clicar em cima e em seguida configurações. Agora a gente vem em contas e em seguida suas informações. Nessa etapa tem essa opção conta Microsoft. Se você remover o seu e-mail você precisa transformar sua conta em uma conta local. Então para essa finalidade a gente vai entrar nessa opção aqui, entrar com uma conta local. Em que isso vai impactar em você entrar com uma conta local? Algumas funcionalidades do Windows 11 só funcionam com uma conta de e-mail logada no sistema. Então tenha em mente que se você usa alguma coisa que dependa de e-mail, você talvez precise depois colocar sua conta de e-mail novamente para poder usar os serviços. Mas vamos supor que você já sabe, você não usa nada disso e quer transformar sua conta em uma conta local para poder remover seu e-mail. Então a gente vem aqui, entrar com uma conta local. Ele vai dar esse aviso, se você tem certeza que você deseja fazer isso, você pode clicar em avançar. Nesta tela ele está pedindo o PIN, que é a senha do seu computador. Não é a senha do seu e-mail. Caso você não saiba o PIN do seu computador, você pode clicar em mais informações. E em seguida clicar nessa opção aqui que é da sua conta e você digita a senha da sua conta. Mas como eu já tenho o PIN, eu vou escolher a opção de PIN. Nesta etapa você vai colocar o nome de usuário. É o nome que vai aparecer quando você ligar o seu computador. Você pode colocar o nome de sua preferência. Aqui abaixo você pode deixar colocar uma senha ou deixar o computador sem senha. O que isso vai impactar? Por exemplo, quando você ligar o seu computador, se ele tiver sem senha, ele vai ligar direto. Se você quiser botar um pouco de privacidade e segurança no seu computador, você digita uma senha aqui. E aqui, dica da senha, você pode colocar alguma coisa para que você consiga lembrar da sua senha. Em seguida, basta clicar em avançar. Ele vai estar pedindo para você sair e concluir. Ele vai deslogar, vai fechar tudo que está aberto no seu computador. E em seguida já vai entrar com a conta local que você acabou de criar. Com o seu computador ligado novamente, a gente agora vai remover o nosso e-mail. Então a gente vem aqui no iniciar, em seguida configurações. A gente vem aqui em contas. Observe lá em cima que agora está como conta local. Então a gente já transformou de uma conta online para uma conta local. Isso é bom. Então agora a gente vem aqui em contas. É... e-mail e contas. E a nossa conta vai estar bem aqui embaixo. Está vendo que você tem a opção de adicionar contas e tudo mais. Mas a gente vai clicar nessa nossa conta da Microsoft aqui embaixo. E tem a opção aqui de remover conta. Então a gente vem e clica em remover. Ele está perguntando se você tem certeza que deseja remover. Você coloca sim. Aqui em cima também tem essa opção. O teu e-mail vai ficar aparecendo aqui em cima. Se você quiser remover ele também daqui. Você vem e clica em cima. Vem em gerenciar. Em seguida você vem aqui ó. Remova esta conta deste dispositivo. Ele está perguntando se você tem certeza que deseja remover. Você coloca excluir aqui embaixo. Sua conta foi excluída com êxito concluído. Pronto. Você não tem nenhuma conta mais vinculada a este computador. Bom pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Caso você tenha alguma dúvida. Sinta-se à vontade para comentar abaixo desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sino. E nos vemos no próximo vídeo.